Uma investigação da Polícia Civil de Codó levou para a cadeia nesta segunda-feira três pessoas por tráfico de drogas. Nádila Rosângela Teixeira Gomes, de 27 anos, o irmão dela, João Teixeira Gomes, o neto de 36 anos, e H. Menon Alves Santos, o branco, de 39 anos. As prisões aconteceram no bairro Codó Novo. Com o trio, os policiais civis encontraram celulares, balança de precisão, crack e uma quantia de R$ 3.180, em notas pequenas. Ainda foi encontrada uma quantidade de cocaína, que segundo a polícia, avaliada em mais de 25 mil. A operação foi batizada de Chocolate Branco, em alusão ao local onde moram os traficantes, no Morro do Chocolate, no bairro Codó Novo. Quatro delegados participaram da operação, que foi coordenada pelo delegado civil Romulo Vasconcelos, de Codó. Há as possíveis casas que eles guardavam o grosso da droga, né? E aí nós representamos por essas quatro casas, sendo que uma dessas casas é a namorada do neto, ele é casado, mas tem uma namorada, está até grávida essa menina. E a outra é do branco, que é também parentada do neto, me parece que é primo dele. Então são casas tudo próximo, ali, vizinhos, a Nája mora em frente a garra do neto, e o branco é vizinho do neto. Então essa é essa aqui, delegados de Peritorol, delegados de Tibiras, e consultores delegados daqui de Codó, fizemos essas quatro buscas, né? E logramos êxito na apreensão de cocaína, que fazia muito tempo que a gente não apreendia uma grande quantidade de cocaína. Foi quase dois quilos de cocaína apreendida. Isso dá um prejuízo aí por tráfico de droga, por clima organizada, 50 mil reais só de cocaína. Uma barra dessa de um quilo pesa, no mercado, custa 25 mil reais, quase um quilo de crack. Tiramos a boa importância de dinheiro, conseguimos descapitalizá-los, e agora vamos fazer o procedimento e mandar para a justiça. A polícia acredita que com a apreensão de toda a droga, deu um prejuízo aos traficantes de mais de 200 mil reais.